Terezinha de Jesus O segundo seu irmão O terceiro foi aquele A quem Tereza deu a mão Terezinha de Jesus Levantou-se lá do chão E sorrindo disse ao noivo Eu te dou meu coração Terezinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acolheram três trabalheiros Todos seis de chapéu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele A quem Tereza deu a mão Terezinha de Jesus Levantou-se lá do chão E sorrindo disse ao noivo Eu te dou meu coração E sorrindo disse ao noivo Eu te dou meu coração E sorrindo disse ao noivo Eu te dou meu coração